Dia de Gazim tem toda a linha de móveis em dez vezes sem juros. Roupeiros diversos, dez vezes de sessenta e nove e noventa cada. Cozinhas completas, dez vezes de sessenta e nove e noventa cada. Estofado Chicago, dez vezes de cento e quarenta e nove e noventa. Na Gazim é toda a linha de móveis em dez vezes sem juros e sem entrada no carnê. Até a cama box Veneza, lindíssima, em dez vezes de cento e sessenta e nove e noventa sem juros. Sexta e sábado é dia de Gazim. Compre e concorra a barras de ouro da promoção e viagens pra Veneza. Compre e concorra a barras.